Uau! Ele é lindo! Já escolheu o nome? Ainda não. Alguma sugestão? Ah, faz uma homenagem. Pense em alguém que você admira. Boa ideia! Ele vai se chamar... Gumercindo. Gumercindo? Nossa! Que nome, hein? É o nome do meu avô, que mora lá em Manaus. Sinto a maior falta dele. É... É um nome realmente marcante, é. E aí, galerinha! Tudo na paz? Ih, de quem é esse peixe aí, hein? Deixa eu te apresentar, Severino. Esse aqui é o Gumercindo, meu peixinho de estimação. Ah, é muito prazer, viu, Gumercindo? Agora, Max, eu acho melhor você esconder o Gumercindo, porque se a dona Leocade achar o coitado, ele vai direto pra panela. Tá brincando? Não. Não dá, não. A tia Leocade adora um peixinho. Só que frito. É, infelizmente, eles dois têm razão, Max. A síndica proíbe animais aqui no prédio. E ela pode mesmo fritar o Gumercindo. Ué, mas ele não incomoda ninguém. Nem faz barulho. Ó, ó, conselho de amigo. Se você quer continuar com o seu peixinho, é melhor você parar de zanzar com ele por aí, deixar ele quietinho em casa e, ó... Hum, bico calado. Tá, mas primeiro eu preciso tirar ele desse aquário minúsculo. Tô achando que tá muito pequeno. Ele mal consegue nadar. Galera, vocês me ajudam a achar um aquário maior pra ele? Ai, gente, mas que exagero. O peixinho tá ótimo. Eu tenho uma ideia, Max. Que tal se cada um for na sua casa e procurar algo que possa servir de aquário? Boa! Obrigado, galera. Bom, eu tenho coisa melhor pra fazer, então... Fui! Vamos nessa, né, galera? Boa sorte lá, hein, galerinha? Valeu, seu braleu. Ai, coitada. A dona Eucá de achar esse peixe, não vai nem sobrar espinha. Cansei de só trabalhar e trabalhar a vovó ou transformar aquele pátio num spa com uma piscina bem relaxante. Leocádia, você não pode ser assim tão irresponsável. Você sabe que eu não posso usar magia pra coisas tão banais. Banais só se for pra senhora, vovó, que fica presa aí dentro desse quadro e não pode tomar banho de piscina. Pra mim, é essencial. Eu não gosto de banho de piscina. Prefiro mil vezes uma boa praia. Que bom! Menos uma pra frequentar o meu spa. E, Leocádia, você sabe que não vai conseguir fazer uma piscina definitiva de uma hora pra outra. Feitiços definitivos são complexos e muito demorados. Vovó, eu não tenho tempo a perder. Vou começar com uma piscina de plástico e Oficial fica pra depois. Bigode de bote, bola de gude, um pouco de gruditinho. Pode, barata, pé de lagarta, um pouco de nada e pum. Mexa bastante, coloca um barbante e vinto o futum. Mexa bastante, coloca um barbante e vinto o futum. Mexa bastante, coloca um barbante e vinto o futum. Ai, galera, eu tô muito cansada. A gente já rodou o prédio inteiro mais de mil vezes procurando um aquário maior pro Gumercindo e nada até agora. Galera, que piscina é essa? Uau! Ela é perfeita pro Gumercindo. Mas fica calmo, Max. Se acalma, porque essa piscina pode ser da síndica. Hum, é verdade. E se a síndica pegar o Gumercindo nadando aqui, ele tá frito! Ó, o cozido. Gente, por favor, ele tá há muito tempo nesse aquário minúsculo. Eu vou botar ele aqui nessa piscina, só um pouquinho, enquanto a gente não acha um aquário maior pra ele. Só pra ele poder nadar à vontade. Vai Gumercindo, vai nadar, amigão! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.